Eu acho que hoje, muito do que a gente vai ver do capítulo 3 de Jonas tem muito a ver com a missão. O tema de hoje é os espelhos de mim. Aí você para e pensa, poxa, Jonas 3, o tema é espelhos de mim. Para sermos cristãos por inteiro, nós precisamos olhar e ter a coragem de olhar nos nossos próprios espelhos e nos reconhecer. Beleza, galera? Então vá lá para Jonas 3. Abriu Jonas 3? Vamos ler, galera. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem, dois pontos. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra, contra ela, a mensagem que eu te darei. No 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias, guarde isso, três dias para percorrê-la. No 4, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, ponto. Proclamaram o jejum em todos eles, do maior até o menor, do mais rico até o mais pobre. Vestiram-se de pano de saco. No 6, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez, Deus se arrependa e abandone a sua ira. E não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, vírgula. Deus se arrependeu. Guarde isso. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado por estarmos aqui, bem sentados, pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para falar os nossos corações. Mas nós não queremos corações, pai, mornos, pai. Ou mortos que já, pai, se acostumaram com uma vida rotineira. Nós queremos todos os dias estar mais perto do Senhor. Conhecê-Lo, pai, em profundidade, largura e comprimento. Que o Senhor fale aos nossos corações profundamente, pai. Porque nós dependemos de Ti, pai. De outra forma, seria vã a nossa presença aqui. Nós te agradecemos por hoje, pai. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Galera, é o seguinte. Só para situar você, se você está vindo hoje. Nós estamos numa série. Jonas. Cristão por inteiro. E você pode estar se perguntando. Poxa, mas quem é Jonas? Jonas, o pastorzão, ele já pregou duas mensagens. E hoje, pregando expositivamente, nós estamos no capítulo 3. Você percebeu, no capítulo 3 são 10 versículos. Então, é uma mensagem muito curta e direta. Sem arrudeios. E no capítulo 1 e 2, se você abrir aí. Você começa vendo o Senhor dizendo para Jonas o quê? A palavra do Senhor veio a Jonas e disse o quê? Vai para Nínive e pregue contra aquela cidade. Mas você pode estar se perguntando. Mas o que é que tem a ver? Eu não estou entendendo. Quem é Nínive? Quem é Tarsis? Quem é Jópia? Eu não entendo nada disso. Para você se situar na geografia, o Jonas, ele era um profeta. Sabe o que significava ser um profeta na Idade Antiga? E principalmente em Israel, era alguém que tinha muita autoridade. Era alguém que era ouvido. Ele tinha poder até às vezes de polícia. Quando a gente vai lendo arquivos e papiros e arqueologia e vendo história antiga, nós vemos que os líderes religiosos, eles tinham essa voz ativa, executiva, legislativa e eles influenciavam tudo ao seu redor. E cara, guarde isso. O Jonas era um desses homens. Era um cara que antes do exílio, antes do povo de Israel ser levado para o exílio, preso e ali ser humilhado, escravizado. Antes de tudo isso, o Jonas era um sacerdote. Ele era um profeta. E mais precisamente, no reinado de Jeroboão. E aí, eu não sabia disso não, né gente? Eu fui estudar e tal, porque eu não lembrava desses nomes, desses cabos. E aí, foi interessante porque eu parei e vi, o Senhor veio a Jonas e a palavra do Senhor foi, sai de onde você está e vai para Nínive e pregue contra aquela cidade. E aí, o que foi que Jonas fez? Ele saiu de onde estava, subiu para uma cidade portuária chamada Jope. Se você olhar assim no mapa, está assim, Israel e Jope, bem pertinho, que é uma cidade portuária. De um lado, você tem Nínive, que era a cidade para onde o Senhor tinha dito, vai para lá, Jonas, e prega para aquela cidade. E aí, você tem o mar Mediterrâneo. E do outro lado, você tem uma cidade chamada Tassos. Sabe o que foi que esse cara fez, gente? Ele foi na cidade portuária, e Tiago falou disso muito bem, tudo dando certo, não choveu, eu consegui chegar. Quando chegou lá no porto, a passagem, 301, descendo para lá. Aí, ele chegou e fez, caramba, está aqui, vou entrar no navio agora e vou pegar a embarcação para onde? Para Tassos. O Senhor disse a ele, poxa, vai para Nínive. O Senhor disse expressamente, não foi uma pessoa que chegou e fez, é isso que te digo. Não, velho, foi o Senhor que falou para o cara. Bicho, vai para Nínive. Ele pegou um barco e foi para o outro lado. Sabe qual era a tentativa dele? Fugir do Senhor. Guarde isso no seu coração. Ele, Jonas, queria fugir do Senhor. E aí, você olha assim e faz, poxa, mas como entender? Eles ainda não tinham aquela noção de que o Senhor, ele era onipresente, onisciente, onipotente. Os atributos invisíveis do Senhor. Mas ele tentou, numa estratégia humana, correr daquilo que o Senhor tinha o chamado para fazer. Talvez você está aqui hoje, sentado, e ainda não teve a coragem de olhar nos espelhos da sua vida. O tema de hoje é espelhos de mim. Talvez aquele cara que estava lá na corte, que era respeitado, quando ele falava, as pessoas paravam, ouviam e obedeciam. Era o homem de Deus, cara. Ele tinha muito poder, ele tinha muita influência, gente. E o próprio Deus tinha o concedido, tinha o concedido àquela posição dentro do reino. E aí, o Senhor chega para ele, Jair, e faz assim, olha, cara, sai, sai daí de onde tu está, do teu conforto. Talvez você fosse até bajulado, um líder respeitado, e vai lá para Nínive. Mas você está ainda dizendo assim, Jair, eu não entendi por que esse cara está com raiva e que ele não quer ir para Nínive. Gente, Nínive depois passaria a ser a capital de um grande império, que talvez você tenha estudado na história antiga. Que é o império dos assírios, isso mesmo, o império dos assírios. E está descrito na literatura, nos anais da história, de que nunca se ouve um povo tão cruel quanto os assírios. Os assírios faziam empalamento, eles tiravam o couro da galera vírgula, eles simplesmente não chegavam nos prisioneiros de guerra e, pô, matavam, não. Eu fiz assim, pô, como se existisse em arma, né. Ele não chegava assim, pô, e matava, não. Ele chegava, gente, e esfolava a galera, sabe, tirava o couro, a pessoa viva. E aí, o Senhor já tinha revelado como Jonas era um profeta, ele sabia que depois, esse povo atacaria o povo de Israel. Escute isso. E aí, ele diz, Senhor, eu não quero ir, velho. Eu vou pregar a graça do Senhor, eu vou pregar a graça do Senhor, para que aquele cara seja transformado, para que aquela nação seja transformada. Sendo que eles são um povo cruel, não. E aí, a gente entra num termo que eu não conhecia e talvez muitos não conheçam. Teodiceia. Quem conhece ou sabe o que é uma teodiceia? Teodiceia? Teodiceia, gente, é um, é meio que um conceito filosófico, para descrever o quê? E aí, como é que pode haver a existência de um Deus soberano, justo e amoroso, convivendo, né, a existência de um Deus soberano, amoroso e justo, convivendo com o mal que habita na humanidade? Esse é o grande paradigma. Esse é o grande paradigma, não, o paradoxo. Como é que um Deus amável, cheio de amor, todo justo, ele habita com a maldade? E aí, nós vamos ver, talvez você não tenha percebido, mas no capítulo 3, ela é do início ao fim até a Odisseia. É um cara dizendo assim, Senhor, nós não podemos viver com a maldade, então extermina aquela galera. Extermina o povo de Nínive. Ao invés de ir para lá, eu vou é correr. Não, eu não posso, não. Eu sou aqui um profeta e eu vou sair de onde estou, para ir lá falar da mensagem que salva, da mensagem que transforma de forma nenhuma. E aí, a gente entra no primeiro espelho da vida desse grande profeta respeitado. Ele estava lá no topo, gente. O Senhor olha para ele, o homem de Deus, com muitas aspas. Eu digo isso com muito temor, gente, tremendo. O homem de Deus, quando ele disse assim, sai de onde você está e vai pregar. Sabe? Sai de onde você está e vai no presídio de 15 em 15 dias. Sai de onde você está e, poxa, vai ali na orla. Vai abraçar, vai abraçar uma prostruta daquela. Vai falar de Cristo para ela. Ó, sai de onde você está e vai abraçar o seu pai, que talvez tenha ali amaldiçoado. Olha, sai de onde você está e vai lá abraçar o seu irmão. Talvez ele seja a única voz de esperança que um dia vai ouvir. E a história conta no capítulo 2 e vai seguindo. Diz que Nínive vivia um período, gente. Quando é descrito o termo em hebraico que é usado para descrever Nínive, é o mesmo descrito para Sodoma e Gomorra. Ou seja, a galera estava vivendo uma bagaceira da bexiga, sabe? Era um destoque assim, vezes 10 elevado ao quadrado, sabe? Uma bagaceira, porque eles tinham prostitutas cultuais. Então, a história antiga fala de templos enormes com centenas de prostitutas, em que o culto era qualquer homem ou qualquer pessoa que passasse no templo, entrar e adorar, fazendo o quê? Sexo. Então, você viu uma iniquidade, as pessoas morriam, as pessoas se destruíam. E aí o Senhor pega aquele homem de Deus e diz a ele, cara, saia do seu conforto e vá viver algo que é piedoso. Saia do seu conforto e vá viver algo que é verdadeiro. O que é que ele faz? O que é que você faz? O que é que nós fazemos? Nós vamos para o outro lado. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com a ordem. Vá à agradecidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te darei. Até o verso 4, você vê que no 3 ele diz, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma grande cidade, sendo necessários três dias para percorrê-la. E aí, o que foi que aconteceu? Três dias para percorrê-la. No 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sabe o que aconteceu, gente? Esse cara, ele foi para o porto, pegou o navio para Jope e disse, pegou o navio em Jope e disse, para onde? Vou para o outro lado, para o outro lado da vontade do Senhor. Sabe o que é que acontece? Continuar com a história. A história, a Bíblia conta que o navio, ele começou a balançar e aí as ondas do mar se agitaram e os marinheiros disseram assim, bicho, tem alguém aqui, eles eram politeístas em sua maioria, mas só que eles conheciam o Deus dos hebreus, o grande Deus, era conhecido como o Deus dos céus e da terra. E aí a história conta que eles começaram a falar, bicho, é tu, velho. Sabe, está ligado quando você está na roda de amigos, que um solta um peito, aí você fala, bicho, foi tu. O outro, não, foi tu, não, foi tu. Não, foi tu, ninguém assume. Quando a galera foi descobrir, olha, está todo mundo se olhando, bicho, não, faz isso não, faz isso não. Está todo mundo se olhando, os amigos aí, um olhando para o outro, não faz isso não, bicho. Então, ele estava lá no porão do barco, dormindo. E aí o barco indo para lá, indo para cá, e os caras, meu amigo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, a gente tem experiência em navegação, mas tem alguma coisa errada. De repente eles chegam, lançam sortes e falam, Jonas, a gente sabe que é você, bicho. Bora, desembucha, bora, solta. O que está acontecendo? Foi tu mesmo, eu já conheço o Fedor, foi tu mesmo. Bora, bora. Não tem um amigo que conhece, né? Diz, foi você. Todo mundo tem esse amigo, eu tenho. Tá, me entreguei, né? Mas, gente, escute isso. Ele olha para si mesmo. Jonas, ele é posto diante de um espelho. Ele olha para si e diz, eu pequei, estou indo de encontro à vontade do Senhor. E sabe o que é que esse cara se propõe? Gente, escute isso. Talvez você tenha ouvido essa história desde pequeno. Você era criancinha. E você ouvia, ah, Senhor, ah, que historinha bonita. A tia falava, a baleia, Jonas lá no busto da baleia e tal. Mas escute essa história aqui. O cara estava indo para o outro lado. E aí ele propõe, faz o seguinte, me pega e me joga no mar. Sabe o que é que ele está dizendo, gente? Não deixe isso passar desapercebido, não. Jonas preferiu morrer. Escuta isso. Os caras começaram a remar para tentar tirar o barco de onde estava, velho. E aí ele disse, não, 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 não. Me lance. Me lance ao mar. Imagine, velho, o mar revolto. O cara estava lá numa embarcação. E os caras estavam com medo de morrer. E imagine o cara ser lançado ao mar nessas situações. Imagine. E ele disse, me lance. Me lance ao mar. O cara se propôs a morrer, gente. Mais um espelho diante da vida desse cara. Olhe a cronologia. Acompanhe comigo. No topo, profeta do Senhor, autoridade em Israel. O Senhor diz a ele, cara, vai para ali. Essa é a minha vontade para a tua vida. Vai para ali. Ele vai para um lugar diametralmente oposto. E aí acontece todo esse furdunço no meio do mar. E aí os amigos, cara, a gente não pode morrer e tal. E ele insistiu, me lancem, me lancem. E aí diz que os tripulantes pegaram o Jonas e jogaram. O que foi que aconteceu? Um grande animal marinho. Tem pesquisas que falam que existem baleias, duas espécies, que podem sim abrigar um homem e proporcionalmente podem realmente fazer como fizeram, como fez com o Jonas. Engolir e depois soltar. Imagina a pobre da baleia, né? Três dias com aquele traste no bucho. E aí o que acontece? Você pensa que talvez aquela baleia seja... Gente, se você está perdido agora, escuta isso aqui. Não perca o fio da meada agora. Talvez você pense que a baleia é um castigo do Senhor. Mas não. O Senhor vai e cata aquele cara que já estava desesperançoso. Ele já estava assim, puxa, velho. O Senhor quer que eu vá pregar para essa nação iníqua. Eles matam, eles esfolam, eles são muito rudes, eles são cruéis. Não, eu prefiro morrer, velho. Eu prefiro ir para o outro lado. Eu prefiro ir contra a vontade do Senhor. Eu prefiro ir para o outro lado. E aí sabe o que é que acontece? O Senhor vai e pela graça, escute isso. Talvez hoje seja um dia em que literalmente o Senhor coloca uma baleia perto de você. Talvez essa baleia seja o que eu estou dizendo aqui hoje. O que o Senhor está falando ao seu coração. Talvez essa baleia, não é seu amigo gordo não, como eu. A baleia é a graça do Senhor. E você está aí pensando assim, poxa, velho. Por que o Senhor mandou prestar atenção? Preste atenção. O cara se desespera, se lança ao mar. A baleia vai e o acolhe. A baleia vai e o acolhe. Três dias depois, ele estava lá no estômago da baleia orando. Senhor, tem a misericórdia. Senhor, se arrependeu e tal. O Senhor, puff, soltou na praia. E aí o Senhor diz, explicitamente no versículo 1. Pela segunda vez a ordem veio. Vá, cara. Mas sabe aquele pirralho que é bem ranzinza? Que ele é bem cri-cri? A mãe dele, bicho, tem que tomar vacina aí. Vou não. A mãe, é para o seu bem, meu filho, bora. Não, quero não. Sabe? Ele precisava percorrer três dias para falar bem. Para chegar assim e dizer, bicho, a mensagem que o Senhor mandou é essa. Mas diz que, ao invés de passar três dias em um dia, foi tipo assim. Ei, 40 dias vai destruir. Vai destruir, viu? 40. Ei, você lá, na esquina. Vai ser destruído, beleza? Valeu. Vai ser destruído, vai ser destruído, vai ser destruído. Ele fez de qualquer jeito. E aqui fica uma mensagem. O Senhor, segure essa. O Senhor não precisa de mim, nem de você, para cumprir suas propostas. Nossa, velho. Ricael vai dizer, eu achei que o Senhor precisava de mim para cantar. Não, velho. Você não. O Senhor não precisa de você. Sirva você onde você viu. O Senhor não precisa de você. Poxa, Joe, que mensagem dura, velho. Então, beleza, eu vou deixar de ser voluntário. Mas escute isso. Você só será completo e só terá aquela vida que é descrita na Segunda das Escrituras como uma vida abundante, se estiver com ela derramada aos pés do Senhor. Escute. O Senhor, Ele não precisa de você. O Senhor fez uma pedra falar. O Senhor fez uma jumenta falar, gente. Mas sabe o que acontece? Ele nos chama. Há uma música que diz que há tanto para fazer. E há tanto para fazer no mundo ao meu redor. E a cura para a alma vive em mim. Nós somos as mãos e os pés do Senhor. Ele nos chamou. Ele nos comissionou. E Ele nos prepara, gente. Ele pega um cara do alto escalão, do clero, digamos assim. E diz a ele. Cara, vai lá e fala. Talvez seja isso que você tenha feito com todos os outros. Mas aí Ele tem um filtro. E Ele disse. Cara, eu posso falar para qualquer um. Menos para aquele povo. E aí diz que quando Ele disse assim. Cara, vai ser destruído em 40 dias. Diz que a galera começou, meu amigo, um avivamento. A galera começou a se arrepender dos maus caminhos. E começou a ser transformado. E coisas maravilhosas começaram a acontecer, gente. O cara foi. Apus. Pregou o mal. E o Senhor produziu um avivamento, velho. Aí você faz. Poxa. O Senhor produziu um avivamento. Sabe o que significa isso? Que a nossa salvação. Que a graça que é derramada sobre nós. Não depende de nada. Da sua vida. Ou do que você faça. Escute isso. Nós temos uma inversão aqui. Nós aprendemos a vida toda. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Para ganhar a aprovação das outras pessoas. Eu faço alguma coisa. Para dizer. Que eu quero que Ele me aprove. Que Ele goste de mim. Não, gente. Não há nada que você faça. Ou deixe de fazer. Para que o Senhor te ame mais. Ou te ame menos. O Senhor simplesmente te amou. Com amor incondicional. Então escute isso. Não depende de você. A graça salvífica. Não depende de você. É um presente doado pelo Senhor. Lá naquela cruz. Ele morreu. E é como se a partir daquele momento. Nós pudéssemos nascer de novo. E essa é a maior história da nossa vida. E foi isso que o Senhor quis mostrar para Jonas. Não depende de você, cara. Mas mesmo assim eu te dou o privilégio de viver isso. E aí você olha. Jonas quando terminou de pregar. Semana que vem o pastor Tiago vai falar sobre isso bem direitinho. Ele subiu para o monte. Sentou lá e disse. Agora eu quero ver. Eu preguei. Eles já ouviram. Agora o fogo vai comer, meu amigo. Vai descer rasgando de todo lado. E aí o Senhor não destrói aquela cidade. Todos se arrependem do rei ao mais pobre. Da nobreza ao camponês. Todo mundo se arrepende, gente. E eles diziam assim. Vamos colocar pano de saco. Vestir-se com pano de saco. Que geralmente era feito com pele de carneiro. Significava naquela época. Era muito cheio de simbolismos. Então significava humildade. O rei, né. O rei de Nínive. Que era um rei como se fosse de um distrito. O rei de Nínive. Ele se humilha, gente. E aí ele começa a baixar um decreto. Ele chama todos os nobres e dizem assim. Olha, todo mundo. Bora. Vai todo mundo se humilhar. Até os animais, meu amigo. E estudando a história. Você percebe que esse não era um costume corriqueiro no povo assírio. Isso era um costume do povo peça. Então o evento, o avivamento que o Senhor produziu foi tão grande, gente. Tão grande. Que eles fizeram algo que jamais tinham feito na vida. Eles se apropriaram da cultura peça e disseram assim. Cara, a gente tem que demonstrar de alguma forma que queremos nos humilhar. E estarmos mais perto do Senhor. E aí talvez o que Jonas não tenha percebido. E aí é onde o Senhor nos ensina hoje. É que ele não parou para se olhar no espelho. Aquela pregação de Jonas. Ralé, sabe? Aquela pregação safada. Salvou um povo inteiro. As pesquisas mostram. As pesquisas arqueológicas mostram. E estatísticas mostram. Que naquela cidade, gente. Habitavam cerca de 120 mil pessoas. Poxa. 120 mil pessoas avivadas. Com o coração transformado. E entendendo que a partir daquele momento começaram a viver, gente. 120 mil pessoas. E talvez aquela pregação daquele cara fosse só a baleia. Ele não se deu conta de o que estava acontecendo com aquele povo. Foi o que aconteceu com ele. Ele se rebelou contra o Senhor. Ele foi para o outro lado. De onde o Senhor o tinha chamado. E ele se propôs. Não, eu quero morrer mesmo. Me lança. Me lança porque o mar vai se acalmar. O Senhor vai e o resgata com graça. O Senhor o resgata com graça. E o coloca em terra firme. Agora a gente vai para Jonas. O Senhor manda aquele traste. E diz a ele. Cara, fala do meu amor. Fala de quem sou para as pessoas. E uma nação de 120 pessoas é transformada. Mas ainda assim. Ele não se dá conta. Ele não se olha no espelho. E ele não vê o que o Senhor fez por ele. É por isso que ele não tinha a motivação correta no coração. Ele se achava no direito de não falar o evangelho. De não falar sobre Deus às outras pessoas. Escute isso. Isso é muito grave, gente. O cara do alto clero não quer disseminar a palavra do Senhor para as outras pessoas. Por quê? Porque elas não são dignas. No meu filtro. Não, cara. Por que você não fala para os seus amigos da faculdade sobre Cristo? Não, porque eles não são dignos. Toda semana eles saem para beber. Eles farram. Só vivem em balada e tal. Sim, velho. E como foi que o Senhor te trouxe? Como foi que o Senhor me trouxe? Aqui nós temos dois lados da mesma moeda. Você pode estar em um deles. Ou você é Jonas. Que não quer viver Cristo para as outras pessoas. E não quer que as outras pessoas encontrem a Cristo. É como se você guardasse Deus como seu tesourinho escondido. Você coloca lá na sua caixinha. Você fala, não. Aquele bicho, ele não pode conhecer a Cristo, não. Porque Cristo vai transformar a vida dele. E aí ele vai ser um cara bem massa. E não sei o quê. Não. Ou você pode estar do outro lado da moeda. Você está aqui. Morrendo, velho. Sabe? Amigos seus morrendo. Todos os dias caminhando para o precipício. E morrendo. E morrendo. Você está em algum desses dois lugares. Inevitavelmente. Eu queria pedir para soltar um vídeo. Me entregaram uma lista. Com o que eu deveria fazer. Tinha até o que não fazer. Eu tentei. Eu ouvi. Eu ouvi os seus encantos sobre livremente e me deixar viver. Confiando em meus impulsos eu tentei. E no final, quando esgotei as minhas fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração. Só restou em mim o desespero de alguém que se encontra à deriva. Confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim. Condenado por acreditar em mim. Busco uma rocha onde firme eu possa. Resistir aos ventos. Um lugar seguro. Não encontro em mim segurança alguma. Nada que me faça resistir de pé. E no final, quando esgotei as minhas fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração. Só restou em mim o desespero de alguém que se encontra à deriva. Confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim. Condenado por acreditar em mim. Busco uma rocha onde firme eu possa. Resistir aos ventos. Um lugar seguro. Não encontro em mim segurança alguma. Nada que me faça resistir de pé. Busco uma rocha onde firme eu possa. Resistir aos ventos. Resistir aos ventos. Um lugar seguro. Não encontro em mim segurança alguma. Nada que me faça resistir de pé. Não consigo. Minha vontade está preso ao pecado. Não consigo. Meu Deus. Permisso. Permisso. Não consigo. Permisso. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Oh, my baby guitar solo Busco uma rocha Que eu possa resistir Um lugar seguro Não encontro em mim Segurança alguma Nada que me passa Resistir de pé Busco uma rocha Que eu possa resistir Um lugar seguro Não encontro em mim Segurança alguma Segurança alguma Nada que me passa Resistir de pé Não consigo Não consigo E no final do capítulo 3 Versículo 8 Depois do decreto ter sido baixado Eles disseram E todos Clamem a Deus Com todas as suas forças Deixem os maus caminhos E a violência E no 9 Talvez Deus Se arrependa E abandone a sua ira E não sejamos destruídos Você vê algumas coisas Que intrigam Nesse final do texto de Jonas No capítulo 3 E clamem a Deus Com todas as suas forças Mas Joe Você acabou de me dizer Que a salvação E ser alcançada É uma obra Contínua E única Do Senhor Foi isso que eu disse Mas olha o que o Senhor Está dizendo E clamem a Deus Com todas as suas forças O Senhor usou Um decreto De um cara Que vivia Iniquidade Que vivia Morte E ele disse Com todas as suas forças Uma vez um cara Chamado Santo Agostinho Ele disse que Nós devemos orar Como se tudo Dependesse De Deus E nós devemos Trabalhar Escuta isso Como se tudo Dependesse de nós Aquelas pessoas Foram alcançadas Pelo poder Da graça de Deus Mas elas Se arrependeram Com todas as suas forças E no nove Escutem isso Talvez seja A parte mais chocante Desse texto E talvez Deus se arrependa Peraí Talvez Deus se arrependa Então calma Deus se arrepende Porque a Bíblia diz Que Ele não se arrepende E eu fui estudar E ver o termo No hebraico Esse é um termo Chamado Nihan E É como se Nós puséssemos Duas decisões No mesmo patamar Infelizmente Nós temos Uma língua portuguesa Muito rica E tal Mas infelizmente Ela Às vezes não acompanha O hebraico E o grego Que você tem Uma palavra Para cada expressão E tal E o Nihan Aqui significa Ele se arrependa Sabe o que é? Aí o Senhor Diga Cara Vocês mereciam A punição A punição Lhes era devida Mas No mesmo patamar Não uma decisão Inferior Ou superior Como se a decisão De Como se a decisão De nos castigar E detonar Toda aquela cidade Fosse superior Não gente Quando eles se arrependeram Com todas as suas forças Mesmo patamar O Senhor Nihan Quando eles se arrependeram O Senhor Derramou graça Quando eles se arrependeram O Senhor Avivou os seus corações O Senhor Nihan Talvez o Senhor Hoje Queira Nihan Na tua vida Talvez Ele te trouxe Aqui hoje E hoje E talvez eu No bom sentido Seja a baleia Do teu dia O Senhor Me trouxe aqui hoje Simples Tudo vem dele Pra te dizer Ele quer Nihan E eu quero lhe dizer Você só pode ser Duas pessoas Nessa história Ou você é Jonas Alguém que Tem vivido longe Do que o Senhor Te chamou pra fazer Ou você é Alguém Um cidadão de Nínive Que morre Todos os dias Toda hora Seja você Aquele profeta Seja você Alguém que morre Na sua iniquidade Nos seus pecados O Senhor Chama os dois Ao arrependimento O Senhor O Senhor diz Nihan Eu quero Me arrepender E derramar graça Sobre você O Senhor Non O Senhor O Senhor ! Legenda Adriana Zanotto